No dia 15 de agosto, houve um evento marcante para a história do Brasil, com a queda de energia em 25 estados e no Distrito Federal, quer dizer, no Brasil todo, exceto Roraima. E para a população, quais foram os impactos? Trabalho interrompido ou perdido, saúde comprometida com interrupção de operações, suspensão de consultas de hospitais e clínicas, problemas graves com transporte, interrupção do fornecimento de água, caos no trânsito, ensino prejudicado com escolas paradas e muitos alunos tendo que voltar para as suas casas, comércio e indústrias com prejuízos. Nós procuramos identificar e colaborar no sentido de mostrar as causas e o que efetivamente ocorreu. O que ocorreu foi uma falha na linha de transmissão entre Quixadá e Fortaleza, no Ceará, que conecta o Sudeste ao Norte e Nordeste, sendo esta queda o evento zero da ocorrência. Esta ocorrência devido a uma sobrecarga. Mas um desligamento não deveria provocar um defeito nacional. O sistema de proteção é preparado para trabalhar em partes de forma isolada, de forma a evitar uma expensão. O que aconteceu? O que aconteceu? O efeito zero foi secundado por um ciclo de desligamentos devido a um desempenho abaixo do esperado em usinas, que são as fontes de geração próximas a esta linha, que deveriam manter a energia no caso de um desligamento. Ocorre que o sistema de proteção nacional, assim como qualquer outro país, ele é preparado para esses eventos a partir de informações que as usinas passam ao operador nacional do sistema, e a partir dessas informações são programados os dispositivos de proteção ao longo de toda uma rede de milhares de quilômetros de linhas e de milhares de subestações que interligam praticamente todo o Brasil. Na ocorrência que houve, o defeito zero que foi na linha de transmissão acabou provocando uma série de desligamentos que apagou o Brasil todo devido exatamente a isso, a uma programação inadequada dos sistemas de proteção a partir de informações inadequadas vindas das empresas proprietárias dessas usinas, não só a Eletrobras como outras empresas, que levaram o sistema de proteção ao erro devido a informações não consistentes que provocaram esse apagão. Sendo importante identificar que o problema não tem relação direta com o tipo de fonte giradora, não tem relação direta com usinas eólicas ou solares e vai ser devidamente apurado de modo que efeitos desse tipo não se repitam. E isso tem que ser feito de uma forma efetiva e permanente, porque o prejuízo global da sociedade é muito grande. No dia posterior ao apagão, nós tivemos uma série de declarações do ministro de Minas e Energia e de outras pessoas do setor elétrico, inclusive um breve comentário de que seria necessário uma investigação policial a respeito disso, fato que nós realmente não acreditamos. O que ocorreu é que o setor elétrico tem uma série de fatos novos ao longo dos últimos anos, como o crescimento muito positivo da energia solar, o crescimento também da energia eólica, e o sistema elétrico não se preparou adequadamente para todas essas novidades, esses fatos novos que ocorrem, e que deveriam ter um tratamento mais positivo por parte das autoridades do setor elétrico, no sentido de que a integração e a conversa entre os vários setores preponderam e cheguem a uma boa solução. Lembrando também que durante o apagão, nós, o Brasil, fomos obrigados a importar energia do Uruguai e da Argentina. Nós temos conexões com esses países, nós exportamos energia para esses países, assim como nós importamos energia do Paraguai através da usina Itaipu Binacional, e este fato é algo que merece atenção. O relatório final da análise da perturbação que ocorreu vai ficar pronto no dia 17 de outubro, e todos nós esperamos que sejam tomadas medidas no sentido de garantir o setor elétrico contra possíveis novos apagões, e sempre a análise vai estar à disposição de todos vocês.